O que faltou é que vai haver cantina logo após o culto, tá? Nesse momento eu gostaria de estar chamando a irmã William, a irmã Revilt, que eles vão estar prestando um relatório pra gente do encontro de casais que foi realizado recentemente. As fotos já estão disponíveis na internet. Hoje de manhã a irmã fala assim, mas já, eu falei, eu já vi. Ela falou assim, cara, eu não vi aí. Então acessem o nosso site, tá? www.bbl.com.br e vejam lá os resumos dos nossos cultos, dos encontros, do que acontece. Então, salvo lá. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Na verdade eu gostaria de convidar todos os acampantes para que viessem à frente. e nós estaremos dando um breve relatório. Eu vou lá. Por gentileza, os acampantes podem vir aqui. Irmãos, eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus e agradecer a toda a igreja, aqueles que colaboraram direta e indiretamente para que nós pudéssemos estar realizando este acampamento. Desde aquele irmão que contribuiu, aquele irmão que comprou na cantina, aquele irmão que doou o material para nós estarmos fazendo a festa caipira. Todo este evento é fruto do investimento também do irmão. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado, porque nós pudemos realizar este evento graças ao apoio e colaboração. Gostaria de convidar também o João Paulo. O Marcelo está aqui. Aline, então, por gentileza, Aline. Irmãos, nós tivemos uma grande ajuda com o João Paulo, Aline, Bruna e Edson, que cederam o sábado para estar nos auxiliando, fazendo um culto de renovação das alianças que ocorreram. Nós, a irmã infantina e também a irmã Carla. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Nós estaremos assistindo um vídeo que foi editado pela Thalita e, em seguida, o irmão Edson vai retomar a palavra. E, em seguida, o irmão Edson vai retomar a palavra. E, em seguida, o irmão Edson vai retomar a palavra. E, em seguida, o irmão Edson vai retomar a palavra. O irmão Edson vai retomar a palavra. E, em seguida, o irmão Edson vai retomar a palavra. E, em seguida, o irmão Edson vai retomar a palavra. E, em seguida, o irmão Edson vai retomar a palavra. Descansou Afinal, sim Acho preciso ver Mas não, não Resiste, eu Anjo você Descansar Muitas emoções Perfume de doce Sua Que ele esforça Hoje Jante de Deus na igreja Confira Minha liberdade Probebendo-te Em nome de Jesus Ser esposo De mim Para te amar Para te amar Segundo o tratamento Da palavra de Deus Segundo o tratamento Da palavra de Deus Em quaisquer Situações Em quaisquer Situações E ainda pode ser A um momento Agradável E ainda pode ser Uma coisa A vida da água De apoio Até que a morte Até que a morte Você vá Para isso Vem com minha palavra Vem com minha palavra Para te amar Vem com minha palavra Vem com minha palavra Tuaença Qual a luz Que todo o meu acesso ao mundo E com toda a minha fé Amém Vem com Deus Ele esposo Em que diz Vem com Deus Diante de Deus na igreja prometo-te em nome de Jesus ser mais fiel honrando-te amando-te em qualquer circunstância cuidando-te de ti e dos nossos filhos acerta a morte do seu pai acerta a morte do seu pai para isso vivo minha palavra e vem vivo minha palavra e vem amém eu sou luz a vida é assim as vezes sofrer mas não resistir hoje eu uso você eu nunca vi quem se olhar igual eu nunca vi um filme assim irmãos ele já deu todos os agradecimentos aqui mas agradecer a Deus mais uma vez é demais porque nós sentimos a presença de Deus em todos os momentos da minha vida da minha esposa da minha vida da minha vida nós que estivemos preparando a frente sentimos todo momento Deus cuidando de nós cuidando das nossas coisas e cuidando deste acampamento nós temos a consciência temos a oportunidade de saber que tudo foi feito segundo a vontade de Deus deste acampamento nós programamos nós fizemos várias coisas imaginávamos pensávamos como que seria mas tudo aconteceu segundo a vontade de Deus e sentimos a presença de Deus naquele acampamento sentimos a presença de Deus na vida dos irmãos dos casais das programações e quero dizer mais uma vez já falei isso várias vezes o ministério de casais irmãos a igreja partilha de Natal está para servir ao Senhor Jesus ao teu reino está também para servir a igreja e trabalhar para fazer com que as famílias sejam fortalecidas fazer com que as famílias sejam famílias fortes acontece o que nós vemos no Brasil hoje onde famílias desestruturadas famílias onde pai e mãe não se respeitam e filhos não se respeitam mas aqui nessa igreja nós trabalhamos para que as famílias sejam melhor para que as famílias sejam famílias segundo a palavra de Deus que sejam pais e mães fortes fortalecidos um casamento saudável um casamento gostoso e filhos obediência aos pais pais preparados para educar os seus filhos eu ainda vou aprender muito mas na palavra eu já tenho várias coisas boas segundo o atrapamento que nós fazemos eu já tenho várias dicas vários ensinamentos dentro da palavra de Deus de como foi educar o meu filho e isso para mim é maravilhoso eu não vou chegar a ser um pai como diz no popular clube não já tenho experiência eu troco experiências com meus irmãos e troco experiências também com os palestrantes com os pastores que não vão e isso meus irmãos é de uma riqueza imensurável essas experiências isso que nós vemos as transformações que nós vemos os casais saindo de nós sorridentes alegres os irmãos relatando para nós nós ficamos muito, muito, muito felizes que o Senhor Jesus Cristo seja a Ele toda a honra toda a glória todo o amor e toda a adoração por isso a Ele seja todas as nossas vidas porque só a Ele é digna e nós estamos aqui para isso para servir ao Senhor o Senhor tem testemunho mas nós também temos porque nós fomos com o intuito de talvez que fosse o último acampamento porque é desgastante nós trabalhamos muito para que tudo isso aconteça e ano que vem nós estrangemos um recém-nascido teremos mais dificuldades as tarefas vão ser menos divididas e nós fomos com o intuito que esse ano vai ser o último acampamento ano que vem não vai dar para nós mas só que nós entendemos que enquanto estamos neste mundo nós não podemos descansar como a irmã Suzy esposa do pastor já disse o diabo não descansa o diabo não descansa o diabo está todo momento lançando suas séries malignas contra as famílias e por isso também o ministério de casais não pode descansar devemos continuar a obra devemos continuar lançando a boa semente lançando a palavra de Deus nos corações dos irmãos e para o irmão do Senhor Jesus nós já estamos trabalhando para o próximo acampamento nós já estamos trabalhando graças a Deus por isso então vamos continuar olhando continuar olhando muito nós ali todos os casais que estão aqui precisamos muito das orações dos irmãos muito mesmo porque os irmãos devem imaginar o quanto o inimigo trabalha contra as nossas vidas mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus eu só quero dizer para a liderança deste grupo que só não tem problemas e dificuldades quem não trabalha mas todos nós que trabalhamos na obra do Senhor nós temos encontramos dificuldades mas nós vencemos quero dizer a igreja que a cada acampamento cada encontro que nós fazemos eu aprendo mais e eu acho que a gente nasce cresce e morre e não consegue aprender tudo o que deveria aprender se alguém aqui acha que já sabe muito que não precisa ir em um encontro está errado porque a cada encontro que nós vamos nós aprendemos coisas novas nós passamos momentos felizes nós brincamos nós sorrimos nós choramos e eu creio que a gente volta é com a bateria carregada né carregada em coisas boas sabe ali nós aprendemos três palavras né que fazem com que o que nós possamos melhorar o nosso casamento uma delas é eu errei é fácil a gente reconhecer que errou o marido reconhecer que errou a mulher reconhecer que errou mas ali nós aprendemos eu errei você me perdoa é fácil pedir perdão e a última palavra né eu te amo então irmãos não deixem de ir nos encontros eu sei que às vezes não é fácil mas se não é fácil não é fácil às vezes para todo mundo mas é recompensador Deus abençoe só para lembrar o nosso tema foi o poder do perdão para transformar famílias e a divina foi eu sei que tudo quanto Deus eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente em 13 a x 3 14 então nós vemos que nós trabalhamos o perdão no meio das famílias que é o que tem faltado hoje muitas vezes as nossas famílias não tem dado certo não acontece coisas boas porque nós não precisamos do perdão porque nós não reconhecemos nossos Deus porque nós precisamos liberar o perdão precisamos falar com nossos conges nossos filhos que nós mandamos e reconhecemos nossos Deus também porque nós sejamos muito ainda que seja ainda que nós não se conhecemos mas sejamos muito e é nessas coisas nesse encontro nós aprendemos todas essas coisas maravilhosas e agora eu quero passar a palavra para o pastor Júlio antes de orar eu só queria dizer uma coisa se você não foi se você casado e por um motivo ou por outro você não foi você perdeu porque estava muito bom e eu tenho certeza que cada casal que está aqui alguns não foram também não estão todos nós saímos de lá edificados todos nós então eu queria desafiar você para o próximo ano faça um esforço e vá não olhe para os seus problemas mas olhe para as bênçãos que você estará recebendo faça um esforço e vá vamos orar feche os seus olhos querido Deus Pai de amor em nome de Jesus nós queremos se agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada lar de cada casal aqui representado obrigado Senhor pelos nossos líderes que o Senhor possa estar capacitando-os cada vez mais que eles Senhor Deus sejam vasos de bênçãos para estar abençoando a vida de cada casal aqui da nossa igreja Pai abençoa também Senhor estes casais que ali estiveram obrigado pelos dias maravilhosos que passamos ali que possa estar ainda ardendo em nossos corações os estudos as lições as frases tudo enfim que aprendemos ali também queremos colocar em duas mãos e pedir que o Senhor tire os empecilhos tire os obstáculos que muitas vezes Pai não permitem que em algum casal aqui da nossa igreja participe desse tipo de atividade que o Senhor possa estar abrindo portas que o Senhor possa estar direcionando e quebrando as barreiras Pai abençoa cada casal aqui da nossa igreja abençoa Senhor Deus os casais que ainda estão para formar um lar abençoa Senhor Deus cada vida esta noite aqui presente nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém Amém